Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Pro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder ativar o código PIN do chip, primeiro vamos entrar aqui no ícone de configurações, vamos descer para baixo até impressões digitais, dados faciais e bloqueio de tela, vamos descer para baixo até privacidade e descer para baixo até mais configurações de segurança. Entrando aqui, você vai clicar nessa opção, aqui então temos aqui o bloqueio do chip, vamos clicar aqui para ativar, bloqueio do chip, PIN do chip, você vai colocar aqui o código PIN do seu chip, clicamos em OK, lembrando que para quem não sabe, o PIN do chip está atrás desse cartão, onde vem o seu chip quando você compra o chip, aqui atrás tem um PIN, então você vem aqui, coloca o PIN, clica em OK, PIN do chip ativado e basicamente esse é o vídeo, galera. Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like e se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.